Fala família, tudo bom? Acabei de deixar ali o acessório para Chiquinha, Talivine, Raimundo, os caras que me ajudam bastante aqui no New Bairro Harley Davidson. Vamos falar de Teneré? Teneré 250, galera. Mas antes disso, deixa eu pedir para vocês aquele script de sempre. Deixa o joinha, verifica a sua inscrição. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. O YouTube está tirando a inscrição de vocês, tá galera? Então dá uma verificadinha aí se vocês continuam inscritos aqui no canal. E se você não é inscrito aí, se você gostar do conteúdo, considera aí se inscrever. A outra coisa, deixa eu pedir para vocês. Me acompanhem lá no Instagram, porque todo dia eu coloco patrocinadores lá para colocar. Eu peço para os meus patrocinadores a todo dia mandar promoções. Então você aí que tem motocicleta, quer comprar acessórios para moto, acessório para você, quer comprar uma moto, quer fazer seguro, quer comprar moto elétrica, quer comprar garagem portátil. Galera, tem muito patrocinador lá. É sério, os caras estão dando promoções aí todos os dias. Beleza? Vai lá. Arroba Chico Sepúveda. Tudo está aqui na descrição dos vídeos. Também acompanhe meus patrocinadores, que estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Se você gostar do conteúdo, manda 10zão, galera. Manda 10zão para o Pix Chico Sepúveda. Fale com. O Pix é fale com. Arroba Chico Sepúveda.com.br. Manda 10zão para me ajudar. Se você gosta do meu trabalho. Me ajuda para caramba, tá? Olha a Voltz aí, ó. Ah, garoto. Uma Voltz aqui. Deixa eu até desacelerar para ver se eu consigo acompanhar. É o seguinte, galera. Teneré 250 virou febre, né? Quem tem, tem ouro. Difícil de achar. Quem tem não quer vender e quem quer vender vai vender caro. Teneré 250 virou artigo de luxo, artigo de ouro. Para a galera. Muita gente querendo comprar. Vamos ver se eu consigo. Eu vou bem devagarzinho para filmar a Voltz. Ah, garoto. Espera aí que eu volto para a Teneré, tá, gente? Mas deixa eu filmar a Voltz aí. Ela me ignorou, cara, velho. Legal, cara. Muito legal. Tá gostando? Você tá curtindo? É legal, né? Show de bola. Que legal, velho. Eu fico super orgulhoso, galera. Fico orgulhoso pra caramba aí, ó. Voltz EV1, essa é a 2019, rodando aqui em Salvador. Via expressa, tá? Que você quer uma via expressa e tá de boa. Ele disse que rodar, fazer esses trajetos curtos e... Pelo que eu entendi, despretensiosamente, vale a pena. Tá aí, galera. 2019. E ainda com capacete da Voltz. Muito legal. Que orgulho, hein? Vejam aí, toda a equipe Voltz. Seguinte, vamos lá. Quem tem Teneré 250 quer vender a preço de ouro. Quem não tem, quer comprar. E quem tem e não quer vender. Tá montado na grana e tá com a moto muito boa. E é o seguinte. Muitos de vocês têm me perguntado. Pô, Tio Chico. Teneré 2011. Teneré 2014. Teneré entre 2015 e 2018. Vale a pena. Lá, lá, lá. Galera, ó. Presta atenção. Nesse período... Já quero dizer pra vocês que vale a pena. Teneré é uma moto que sempre valeu a pena. Sempre. Uma das motos que eu mais indiquei aqui no canal. Eu só parei de indicar quando saiu a Lander bombada. Assim que foi descontinuada, que a Lander foi lançada com a ABS na roda dianteira. Eu parei de indicar a Teneré. Porque não valia a pena, galera. Não valia a pena pela questão do custo-benefício. Ter uma moto com ABS é muito mais interessante. Mesmo que a Lander tenha uma autonomia inferior. Ou que ela tenha um design não tão propício assim pra viagem. Eu indiquei mais a Lander. Exatamente pelo custo-benefício. Mas a Teneré sempre foi uma opção interessante pra as usadas. Agora, nesse período de pandemia, de da Yamaha estar com dificuldades pra poder entregar as motos zero. Dificuldade de entregar as motos pra quem foi contemplada em consórcio. Ou pra quem quer comprar vista financiada. O preço das usadas e principalmente das Tenerés. A da Teneré 250 aumentou bruscamente. Por que eu falei Tenerés? Porque é o seguinte. A Teneré 660, a 660, também tá muito caro. Gente, a galera tá vendendo a mais de 30 mil reais. Uma moto que, antes da pandemia, ela tava sendo vendida a 28, 26 mil. E, na verdade, 26 mil e 28 mil, uma que tivesse muito completa ou com a ABS. No máximo 30, uma moto bem completa. Hoje, você acha uma 660 Teneré por 30, tá? Então, realmente, o preço das Tenerés aumentou muito pelo fato da Yamaha ter descontinuado toda a linha Teneré aqui no Brasil. A 1.200 acabou de ser descontinuada, né? Foi descontinuada agora no início de 2021. E também vai supervalorizar. Mas, voltando pra Teneré 250, muita gente procurando essa moto. Visto que a Lander, a Yamaha tá com dificuldade de liberar a Lander. E muita gente buscando aí motos mais antigas. Moto velha, galera, eu não recomendo. O que é moto velha pra mim? 10 anos de uso. E aí, quando a gente chega pra Teneré 2011, eu não recomendo, galera. Não acho legal. Por mais que vocês digam, pô, tio Chico, mas tá bem conservada. Mas, galera, peças começam a apresentar fadiga, começam a dar problema. Isso é dor de cabeça, galera. Não recomendo. Não vá que é barril, tá? Uma moto muito antiga, não vá. Principalmente as 2011. Pô, tio Chico, em 2014 a 2018, vale a pena? Vale, vale. Vale, eu já acho legal, eu já acho interessante a partir de 2014. Mas o grande problema é o preço. Tem gente, gente, tem gente vendendo. Teneré 250, 2018 a preço de ouro. A galera tá pedindo 20 mil reais, galera. 18 a 20 mil reais, dependendo da quilometragem. Se a Teneré estiver muito novinha ou com baixa quilometragem, tem gente vendendo a 20 mil. Se ela estiver completa, com acessórios, mala lateral, baú, pronta pra viagem, né? Moto pronta pra viajar, é 20 conto, tá? Dependendo da condição de conservação e baixa quilometragem. 20 mil reais. Uma Teneré 250 2018, né? Modelo 2019. Então, realmente, essa moto supervalorizou. Você acha a moto 2014 aí por 15 mil reais. 15 mil reais. Ou mais. Gente, não vale a pena. Eu não... Não é pela questão da moto em si. A moto é boa. Mas não vale a pena. Você vai pagar numa moto que vai ter 40, 50 mil quilômetros rodados. 15 mil reais. 14 mil reais. Então, o meu ponto é o seguinte. Vocês me perguntam muito. Tio Chico, vale a pena pegar uma 2014 por 15 mil reais? Não, não vale. Eu não compraria. Por quê? Porque eu prefiro pegar uma moto zero. Eu prefiro pegar uma moto nova. Eu prefiro juntar mais 6 mil reais, 7 mil reais, esperando mais tempo, investindo a grana, fazendo render, esperando, tendo paciência para pegar uma moto zero quilômetro do que pegar uma moto com 50 mil quilômetros pelo preço de 15 mil reais. Sendo que eu podia esperar mais um pouco. Galera, eu não estou dizendo que juntar dinheiro é fácil. Eu não estou falando isso. Eu sei que cada um de vocês tem uma dificuldade. Não é fácil juntar grana. Mas, pessoal, pensem o seguinte. Apressado come cru. Apressado come muito cru. Então, a ideia principal para você comprar uma moto, se você tem 10 mil reais na mão, 15 mil reais na mão, cara, segura essa grana. Investe, aplica, bota em bitcoin, bota em criptomoeda. Deixa 6 meses rendendo, 1 ano rendendo. Aplica na bolsa. Tem a HASH11 aí, que são papéis legais aí de cripto. Eu estou dando dica aqui, gente, mas sigam, estudem, sigam pessoas que são especialistas. Eu não sou, tá? Faça isso por sua conta e risco, mas estude bastante. Fundo imobiliário. Gente, papéis menos voláteis e papéis mais seguros. Sendo que aplicar na bolsa não é tão seguro assim. Enfim, pessoal, eu quero que vocês estudem investimento. Façam, estudem. Vejam com pessoas que sabem o que estão falando. Eu sou especialista em moto e não em investimento, tá? Mas, se vocês têm dinheiro na mão, guardem o dinheiro. Guardem essa grana. Para vocês pegarem uma moto nova. Não acho interessante você pegar 15 mil reais e comprar uma moto com 50 mil quilômetros rodados. Ainda mais uma moto de baixa cilindrada que já saiu de linha. Tudo bem que tem peça aí de sobra, né? Lander, né? É a mesma mecânica. Então, não tem problema. Mas é uma moto que não tem ABS. Então, não vale a pena. Junta a grana. Pega uma Lander. Zero quilômetro. É mais... É muito mais interessante, tá? Esse é o meu ponto. Por mais que vocês achem que... É... Olha o Milton do grau aí, ó. Ha! E aí? Esse é meu brother, velho. Milton, olha aí, galera. Se vocês quiserem agendar lavagem, é o 991089230. Não é para lavar, não, viu, Milton? É só para jogar água. E arroba miltondograu, tá? No Instagram. Pessoal, é o seguinte. Minha opinião é essa. Não vale a pena pegar a Teneré. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que... É uma... É uma moto que... No preço de agora. Agora, tá? Nessa loucura que tá. Motos... Moto zero quilômetro. Sem entrega. Milton, não é para lavar, não, Milton. É sério. Não é para lavar, não, cara. Não lave, não. É só passar água, velho. Só para tirar a lama. Não é para lavar, não, pô. É só para tirar essa lama de baixo, ó. Só a lama. Só passa aqui embaixo. Eu trago aqui amanhã. Então, pessoal. Não vale a pena pegar a Teneré. Exatamente pelo fato da... Da loucura tá pegando agora. Tá todo mundo doido. Não, não. Só para tirar aqui embaixo mesmo. Tá todo mundo doido, galera. O pessoal não tá... Não tá tendo moto zero para poder pegar. Isso aqui é a estrutura do Milton, viu, galera? Aí, ó. E aí, você tem aí motos caras, motos usadas muito caras, porque não tem moto zero sendo liberada. Então, eu acho que o momento ideal é esperar. Não vale a pena comprar nada agora. O preço da Teneré vai baixar. Sim. Vai baixar, sim. Por quê? Quando a Lander começar a ser entregue, aí vocês vão ver a Teneré baixar o preço. As Lander, zero quilômetro. Quando começarem a entregar. Quando a Honda, a Yamaha, começar a normalizar a sua produção, você vai observar que o preço das usadas vai começar a baixar. Inclusive da Teneré. Então, o momento é de esperar. Tá certo? Deixa seu comentário. Olha que legal. Eita, tá bonita essa moto, viu, galera? Tá bonita, viu? O momento agora é de esperar, tá, gente? Deixa aí seu comentário. Quero saber o que você pensa. Vocês concordam comigo? Discordam? Deixa o joinha se você gostou. Manda um pix aí. Manda dezão pro pix. Fale com arroba chicosepulveda.com.br que me ajuda pra caramba. Manda dezão, hein? Se inscreve no canal se você gostou. Mas eu quero saber sua opinião, tá? Sempre eu quero saber sua opinião. Deixa aí um comentário. Me segue lá no Instagram. Os meus patrocinadores colocam promoções todos os dias. Inclusive o Miltão tá aí, ó. Se quiser agendar com o Miltão, tá aqui na descrição o contato do Miltão. E manda um WhatsApp pra ele. Ou você entra lá no Instagram e manda mensagem pra ele. Fechou? Beijo pra vocês. E até amanhã. Tá bom, Miltão? Tá bom, velho? Ó que coisa linda. Miltão lava carro também, viu, gente? Valeu. Beijão, pessoal. Tchau. 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 Tchau.